A maior surpresa dessa eleição, que continua subindo a cada pesquisa da Datafolha. Olha só do que Soraya é capaz para defender o que é certo. Quando homens são tchutchuca como outros homens, mas vem para cima da gente sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava assim. E digo mais para você, lá no meu estado, tem mulher que vira onça e eu sou uma delas. Você já reparou que essa eleição está cheia de donos da verdade? Só tem sabe tudo. E eles dizem ainda que tem as melhores propostas. Só que mais importante do que propostas, é quem tem seriedade para fazer. Lula e Bolsonaro sujaram as mãos em escândalos de corrupção. Se você quer votar em quem, além de proposta, tem as mãos limpas e coragem para fazer o que é certo, agora você tem a opção. A Soraya é corajosa, né? Eu acho que ela fala aquilo que a gente gostaria de falar. Tudo que ela falou é verdade, né? Tem que correr pelo certo, né? Eu achei ela uma mulher muito firme naquilo que ela fala. Uma candidata forte, corajosa. Realmente já vai virar uma onça e vai para cima e vai decidir alguma coisa para nós, né? Que precisa. Em todos os lugares por onde eu passo, as pessoas dizem Soraya, eu não te conhecia. Eu estou vendo que você é corajosa, que você tem garra e faz o certo. Mas como é que você vai comandar o Brasil? Nós temos uma proposta revolucionária, que foi elaborada por grandes especialistas, ex-ministros, além do meu vício, super professor Marcos Sintra. Acesse o site sorayapresidente.com.br e saiba como a ideia de um imposto só pode transformar o Brasil, cortar 11 impostos federais e trocar por um, muito menor. Quem movimenta mais dinheiro, paga mais. Quem movimenta menos, paga menos. Eu ofereço a você o compromisso de fazer o certo, de não ceder a interesses de alguns em detrimento do interesse de todos. Isso é o certo. Qual é o de quatro? Soraya!